Fala uma coisa, como foi tudo isso para você entrar em terapia? Porque a gente vê a energia que... Eu falo, na verdade, para você, sua parede é cinza, mas eu vejo atrás de você um rosa bebê, mas bem claro, um rosa bebê, assim, iluminando a sua vida. Como tudo isso começou na sua vida? Wagner, é interessante você falar isso, porque já tem bastante tempo, pelo menos uns 20 e poucos anos. Por volta de 1997, eu escutei pela primeira vez uma pessoa falar para mim sobre reiki. Eu nunca tinha escutado essa palavra, mas como eu já tinha, eu estava, assim, começando a ler sobre autoconhecimento e espiritualidade, e eu um dia estava numa livraria e me chamou a atenção muito um livro de capa azul com as mãos, assim, iluminadas, com o nome Mãos de Luz, né? Mãos de Luz, que é um livro muito conhecido, da Bárbara Brennan. E aquele livro me encantou, eu tive que comprar, comecei a ler o livro, e que na época, para mim, foi muito difícil de entender aquilo, mas era uma coisa que me chamava muita atenção, e principalmente os desenhos que tinha mostrando chakras, o que era um desequilíbrio de chacra e tal. E na época, meu filho era pequeno, ele tinha asma. E eu costumava, então, como o livro mostrava, colocar as minhas mãos com energia de cura no peito dele, nas costas, e ele realmente melhorava muito. Então, quando eu escutei falar em reiki, que foi já um tempo depois disso, eu fiquei até brava de nunca ter ouvido falar nisso antes. Isso foi em 1997. E, então, eu comecei a procurar, já me indicaram uma professora, a própria pessoa que me falou, e eu acho que foi uma indicação perfeita, e fiz o primeiro curso de reiki em 1997. E foi interessante, porque eu passei, assim, depois da iniciação, uns três dias em estado de graça. Eu nunca tinha me sentido daquela forma quando eu comecei. E daí eu vi que aquilo realmente era algo que tinha que fazer parte da minha vida. E aí fui seguindo, né? Fiz um reiki nível 1, continuei lendo, e naquela época a internet não era da forma como é hoje, a gente não tinha tanta coisa disponível assim. Mas aí a gente vai se conectando com pessoas, né? Que vão te dando dicas, falando pessoas que já mais experientes nessa área. E conheci a Margarida Fonseca, que foi minha professora depois dos outros níveis de reiki, foi quando eu conheci Magnify Healing, no ano 2000, que é uma técnica que vem através de Kuan Yin, né? E me encantou também. E como eu queria aprender os cursos mais avançados, de Magnify Healing, e era necessário que eu ensinasse a primeira fase para poder dar continuidade. E foi quando eu comecei a dar cursos, em 2001. Comecei com o Magnify Healing, e percebi logo que isso era a coisa que eu mais gostava de fazer. Eu mesma, a minha formação básica, né? E quando eu trabalhei muitos anos, foi como fonoaudióloga, né? Trabalhei com crianças na área educacional durante bastante tempo. E quando eu fui conhecendo as terapias holísticas, isso foi fazendo parte da minha vida, eu comecei, então, a atender também com as técnicas holísticas. E fui levando em paralelo há algum tempo os atendimentos com fono, né? E as terapias holísticas, que vieram assim, parece que é uma porta que se abre e não tem mais fim. Então, depois de Magnify Healing, vieram outras várias técnicas. A mesa de radiônica, da época, eu estudei no Espaço Zinco, o Manuel Matos, eu o segui durante muitos anos, inclusive cheguei a dar curso das mesas dele durante algum tempo. E depois veio a pura eletrônica, que é um outro tratamento também que vem com os conceitos da fraternidade branca, né? E a gente, a informação toda foi transmitida através de metáforo e muitas outras coisas, muitas outras, né? Conheci também o tarô egípcio e atendo com o tarô para autoconhecimento e aí vai indo.